E eu nunca fui um consumidor de Cavaleiro do Zodíaco, sei lá porquê, cara, o John é um amiguinho aí que é bastante dentro desse mundo, eu já fui mais, Dragon Ball Z era bem mais a minha, mas eu tenho curiosidade de saber, cara, assim, porque eu sou um nerd incurável, né, e aquele que vai pra CCXP e fica todos os dias e fica louco lá, depois passa o resto do ano pagando fatura de cartão de crédito, eu queria saber, assim, quais são os universos desse mundo nerd que você transita, você é um cara que gosta de jogar videogame, que tá assistindo Last of Us ou House of the Dragon e gosta de super-herói também ou não? Justo, ó, vamos lá, o que eu cresci lendo, quadrinho veio bem antes de mangá, então a Marvel e a DC aconteceram na minha vida muito cedo, cara, quando a Abril publicava aqui no Brasil, era ainda aquele formatinho pequeno e tal, de vez em quando tinha, né, a edição do Fabuloso X-Men, que era um pouco maior, formato americano, mas eu cheguei uma época, eu passei alguns anos, assim, eu era assinante, né, você vê que eu gosto de assinar as coisas, sou assinante do Heavy Talk, já vem dessa época, eu recebia, tipo, um pacote, assim, de trocentas revistas, né, trocentos títulos e, cara, consumi tudo, assim, aquela saga do massacre, é, que mais, tolerância zero, tudo que veio, assim, X-Men sempre foi um negócio meio sagrado pra mim, né, e aí, cara, de anime a gente já falou de tudo, mas você vê, eu descobri uma coisa depois de velho, né, que quando você fala de games, eu sempre tive essa galera, assim, que você junta na casa de um pra botar um negócio e vamos sair na porrada aí no Street Fighter, que também sempre curti muito, aí vamos, sei lá, você começa a botar esses jogos que são mais competitivos, eu sempre fui muito ruim, muito ruim, então eu ficava meio frustrado, mas os jogos que são baseados em história, aí são comigo, sacou? E, pô, outro dia a gente tava com a minha esposa pela primeira vez, ela é 0% próxima disso, né, e ela jogou o Uncharted 1 inteiro comigo, agora, recentemente, sacou? Então, quando você fala de Last of Us, eu tô obrigando ela a assistir comigo, eu falo assim, isso aqui é o meu jogo favorito, é, é um pecado que até agora eu não tenha, eu não tenha conseguido jogar a segunda parte, porque eu parei na geração do PS3, de lá pra cá não tive mais tempo, mas o, mas o primeiro jogo é uma obra de arte, extremamente bem dublado, é, e, pô, o negócio te suga pra dentro da história, assim, de você, você chora junto, eu nunca pensei que eu fosse, que eu fosse, bom, entendedores entenderão, mas que eu fosse me emocionar de ver uma girafa, sabe? Uma coisa mais aleatória do planeta, assim, e você fica, porra, sabe, você para um momento, assim, pra apreciar aquilo de, meu Deus, então, eu descobri que eu preciso disso, eu preciso que a história tenha, é, é, tenha certa coesão, que os personagens tenham profundidade, que a coisa me puxe pra dentro, sabe? E, 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 eu olhando pra trás, isso faz muito sentido, faz muito sentido com música, por exemplo, de álbuns conceituais, né, de, de, tudo isso eu sempre curti demais, o Operation Mindcrime, por exemplo, sempre foi um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, e, cara, aquilo é uma história incrível também, né, e você, você vê que tem uma dimensão a mais, além de, pô, das músicas serem incríveis, e todo mundo tá tocando demais, e ser, tipo, o auge da forma, né, do, de um Queensryche naquela época, mas tem uma coisa a mais pra você consumir, né, de você pegar aquele encarte e ir debulhando aquilo tudo, é, eu sempre me considero, eu acho que o nerd em si, ele não tem a ver com o cara que, ah, o nerd é o cara que joga muito videogame, ah, o nerd é o cara que lê muito quadrinho, né, não, a principal característica é aquele cara que quer correr atrás de, ele quer estudar cada detalhe do que ele tá consumindo, ele quer conhecer muito a fundo aquilo que ele tá consumindo, né, tem muito nerd metaleiro aí, né, os caras que vão atrás das bandas mais obscuras possíveis, os cantores que ninguém nunca ouviu na vida, ou, né, o guitarrista que tá, que é uma assombração de não sei onde, tem 300 inscritos no canal, mas o cara é incrível, tipo, sabe, você, isso faz parte desse comportamento, né, dessa coisa do, enfim, mas eu descobri que vem daí, vem de você ter uma narrativa, até, sei lá, em esportes, por exemplo, eu nunca consegui consumir esportes, né, tipo, não ligo muito pra futebol, sei que vocês são mais ligados pra isso, mas, por exemplo, o UFC só conseguiu me prender porque eu consegui acompanhar meio que, tipo, a historinha de como é que aquele cara foi parar ali dentro, como é que aquele outro cara foi parar ali dentro, os caras não se gostam, os caras se gostam, tem mais alguma coisa, não tem, então a narrativa pra mim é muito importante nisso, sabe. Eu espero que você tenha gostado desse corte, tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado, então se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro, é só ir no link, tá na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz, é, isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal, lá pra você se tornar membro é ainda mais barato, tem diversos benefícios, é mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima!